Fala galera do canal, eu sou bem muito bem com vocês, então, agora a minha internet recarregou aqui e acho que tá pra gente mostrar o que que tem nessa direct, né? Que é o Super Nintendo World Direct do Geekon Country, vamos ver esse negócio aqui, eu quero com gostos de ver o livro. É, é só começar a gravar e já começa. Vamos lá, 1 de abril de março de 2021, visitamos a todo mundo, viando por aqui, conheço o mundo do Super Mario pessoalmente. Muito obrigado a todos. O novo área do cenário Super Nintendo World, estão agora, eu estou em novo, nosso exclusivo. Muito bem, vamos correr para a entrada. Vamos, vamos lá. Quem conhece é o mundo do Nintendo em Japão. Ufa, finalmente alcancei vocês. Nós estamos em lado fora do setor do loja UPI, Super Mario World. E mais vidiamente, foi criada a entrada para a nova festival. Aqui vocês terão o Mario Super Land e também em Donkey Kong. O tipo de área vocês terão, vamos descobrir. Conforme estamos, vamos receber até nós, um dos blocos para Tedderus. Estão oferecendo um fogo com as células. Olha, vocês estão ouvindo o ritmo de Donkey Kong. Aqui é a nova área. Donkey Kong Country. Olha que da hora, cara. É só os direitos da Donkey Kong que os antigos estão em breve de frente. Podemos viver em casa da árvore Donkey Kong lá. Do Donkey Kong Country. Duplicar o frizz, eu acho. Poder ver a grande pessoalmente. Aqui é a cordura realizada também. Vamos explorar a área. Além da atração principal, você também localiza estou ouvindo alguns congas vindo de lá. Ok? Aqui você pode participar de uma atividade Donkey Kong baseada na música. Você vai bater as congas de acordo com o ritmo que eu ouvi. Já está uma atividade para três jogadores. Tenho membros e equipe para me ajudar. Vamos tentar concluir novo. Vamos ir por aqui. Conceita a conga quando iluminar. Nossa. Que da hora. Olha que massa o rino do Donkey Kong. Que da hora. Olha que massa cara. Nosso trabalho aqui pareceu dando certo. Então vamos construir. Agora conforme os usuários, vocês controlam painéis contra a lei deste. Isto o K é o K. Onde serão os leitos. Quando você comprar alguma bolseira dessa. Donkey Kong Power Up. Ativar ali ó. Ok. E ela também fica registrada em aplicativo oficial da Universal Studio Japan. Olha que da hora cara. Eu nunca fui nesse parque. Há muitos outros segredos nessa área que vocês perderão. Então espero que procure por eles. Vocês também podem colocar Ops Boat. Amigo dos Mario. Muito bem. Vamos conferir. Para continuar. Pergunta. Qual é a comida favorita de Donkey Kong? Banana. Ou banana. Isso mesmo. Banana. Valei. Ou banana. Aqui. Jogli. Nós precisamos de um orgulhoso. Como sabe bananas. Esse é Doki Kuxin. Olha o sorvete de banana. Que da hora. Olha que da hora cara. Banana. Ou banana. Que da hora cara. Eu queria ir nesse lugar. Não no Japão né. Mas nos Estados Unidos aqui. Dá para entrar na casa do Doki Kong. Será? Não né. Um monte de banana. Comer tudo isso. É um dia. Que belo apetite. Ó. Doki Kong. Esse está aqui. Como você está? Lógico que é um cara fantasiado né. A sala está em Guarana. Onde está aqui? Onde está aqui? Onde está aqui? Parece que ele está gostando. O Doki Kong. O Doki Kong. Onde está aqui? Vamos tirar uma foto junto. Ok. Ótimo. A câmera ali logo. Vamos lá. 3, 2, 1. 2, 2, 1. Aqui. 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 Muito bem. Vamos ver mais. Esse do Doki Kong Country. Ele tropeou com a Freeza. Esse daí eu estou ligado. Do Funkin' Kong né. Ah. Para comprar os bonequinhos. Olha que da hora. Isso daí pode ser caro para caramba né mano. Isso daí pode ser caro né. Caro para Dedeu. Esse negócio aí. Produtos favoritos. Vamos continuar. Ufa. Finalmente chegamos aqui. Iba não. No Tamplo Dublo. Tentro Zidami Doki Kong Country. Mas tem um barril ali de vento. Fiz ideia. Eles me vamo ver. Agora chegamos na vontade. Passejamos pela selva. Ok, vamos entrar Há um grande pegada aqui Isso estranho de onde passou por aqui Porque vamos seguir pela frente Ah, você coloca os negócios e libera os negócios A bebedor ali, você quer tomar água Ah, uma banana gigante Ah, que da hora Isso é do Zelda Oh, sabe o que você quer fazer uma espécie do Zelda aí, mano? Nossa, é muito louco um minigame Ah, o do Evil Encounter, o primeirão Vai ter vídeo no canal também jogar esse negócio Ah, o primeirão, o classicão do Evil Encounter Tá ouvindo alguma voz? Cracking Kong e os perninhos estão falando alguma coisa Mano, que da hora, velho Nossa, que massa Vamos entender tudo isso Parece que a banana moral está 300 bananas douradas Por, 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 tiktok Ah, ele tá falando do povo do tiktok Vamos proteger a banana dourada Ó, o Shigirei Mamoto tem tiktok, vai vendo, rapaziada Shigirei Mamoto tem tiktok, hein, vai vendo Ah, não, é tiktok Ah, não, é tiktok Tiktok, né, tiktok não, rapaziada Fejei, total Mas deixa que vocês estão na atenção aqui É uma espiadinha Espiadinha Ah, é tipo... Montanha-russa do Doggy Kong Tipo, temática do Doggy Kong Agora vamos subir ao topo do templo Até o barril do Doggy Kong, né Que eu tô ligado aqui no Mario Ele dá um impulso Aí, ó, dá um impulso Isso é tudo que vamos te mostrar hoje Espero vocês posserem experiência Pulem entrar em trilhos de velocidade Esta atração Realmente irei a PC Para o que gostaria muito Montanha-russa Espero que vocês podem aproveitar Então, amigos e famílias O que vocês acharam? Doggy Kong faz sua estreia Em quatro dias... Quatro anos... Quatro... Quarenta anos Primeiro, da Friperama Este ano ele continua sendo A perfeição Para o console novo Finalmente, ele começou com 2D Esquindo no Super NES Super NES Daí, no Nintendo 64 Ele tornou 3D Agora, graças a ele incrível Tentor Universal Creator O mundo de G-Bong Ganhou uma vida Do mundo real E poder ser visto ao vivo Agora, vamos partir J-Bat-L O CEO do Universal Studio J-Bat-L De alguma palavra Olá 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 a todos Eu sou J-Bat-L Eu sou J-Bat-L J-Bat-L I'm J-Bat-L I'm J-Bat-L I'm J-Bat-L Agora, eu sou J-Bat-L Agora, muito feliz Vocês poderão viver O mundo de G-Kong Junto com o mundo Super Mario Eu sou J-Bat-L Eu sou J-Bat-L Nossa, que da hora Então, beleza E aí Cadê o Switch 2? Cadê o Switch 2? Cadê o Switch 2? Ah, Nintendo Mentira que tu não vai colocar O Nintendo Switch 2 nessa bagaça Esperei tanto pro Nintendo Direct Se pro cara me trazer Parque de diversão, velho Cadê o raio Do Nintendo Switch 2? Não tem Nintendo Direct Não tem Switch 2? Não! Sacanagem, cara Ah, mano Eu queria tanto o Switch 2 Ah, velho Ah, tô triste agora, mano Tô deprimido agora Eu tô com Deprimido, rapaziada Eu vou chamar minha mãe Ô, mãe Não quero lançar o Switch 2 Ah, mano Mentira, velho Tô esperando pro Switch 2 Os caras me metem Um parque de diversão, velho Não, mas foi da hora, rapaziada Foi da hora Fala a verdade Epa Deixa eu Entrei aqui no nosso Peraí Deixa eu sair Caraca, mano Mas não Foi da hora Foi da hora Foi da hora Aí o Shigeru Meu moto O cara tá velho, mano O cara tá velho O cara tá abatido Ih, Shigeru Grande criador do Mario e Luigi É Pensando que Que teremos um Um bom dia aí Um Nossa, sabe isso Esse parque do Mario é da hora, cara Esse parque do Mario Então é isso, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo aqui mostrando pra vocês O Nintendo Direct Que lançou aqui, né Foi o Nintendo Direct Da Shopee Mentira Foi o Direct Da Shopee, não Da O parque inaugurou O Gula Aguraram um novo Parque de diversão Do Geekong Deixei interessante Mas eu queria mesmo O Switch 2 Então não teve o Nintendo Switch 2 Agora tenho que aguardar Os próximos Nintendo Direct Então Espero ter gostado do vídeo Grande abraço Fique com Deus Se inscreva no canal Se não é inscrito Curte, compartilha E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo